Agora nós vamos conhecer a Vitória Régia, embora ontem lá no meio da Amazônia junto dos índios tinha uma parte lá de um parque lá interno deles que tem a Vitória Régia, mas aqui no Parque Duque, Floresta Duque no Musa, Museu da Amazônia, opa, tomar cuidado aqui que os degraus eles são, não são iguais, eles são um mais abaixo outro mais acima e a gente pode cair, ainda mais com bota né, a gente acaba caindo Vitória Régia, olha que lindo esse espaço da Vitória Régia, gente que maravilha eu vou conseguir tocar na Vitória Régia, embora tenha muitos espinhos, mas eu vou conseguir chegar mais próximo que eu posso delas gente que lindo, olha lá os espinhos nas laterais, nas laterais aqui, gente olha aquela ali que linda, aquela do meio não tem flor, pena que não tem, se tivesse gente que lindo, essa daqui acho que se desfez, não, é a parte de baixo da Vitória Régia é dessa forma, ela tem vários segmentos então essa parte como está deteriorada a parte de cima, então a parte de baixo a gente consegue ver como que ela é por baixo ela tem um cabo, dá pra vocês verem um cabo, esse cabo aqui ó, esse cabo amarelo, você pode ver até tem uns espinhos e ali os espinhos da Vitória, deve ser ardido, tem uns, 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 uns helicópteroszinhos circulando por aqui eu não sei, ele é belo lá que chama esse passarinho, tem uma flor ali, bem ali ao centro, olha ali uma flor mas ela não abriu, eu creio que seja a flor dela que incrível né, incrível a Vitória Régia, que coisa mais linda, coisa mais linda ai, uma tataruguinha, que graça, uma tataruguinha, vamos tentar chegar próximo dela olha uma tataruguinha, em cima da Vitória Régia, acho que ela veio tomar um sol acho que ela veio tomar um sol bom, aquela Vitória ali estava virada ao contrário, então dá pra vocês verem como é que ela é a parte do fundo né, a parte de trás muito legal, Vitória Régia muito linda bom, aqui nós vamos tentar tocar na Vitória Régia, sem se machucar olha, ela tem vários espinhos aqui, vários espinhos os espinhos tem mais ou menos um centímetro nossa, espeta e dói inclusive essa é a Vitória Régia difícil pegar porque você acaba se espetando olha que interessante aliás, eu arranquei um espinho né tá aqui um espinho dela que interessante muito interessante ali dá pra ver mais também, os espinhos muito legal aqui nós temos uns tanques, que eu posso se chamar aqui nós temos alface d'água alface d'água eles ficam boiando né eles ficam boiando submerso assim posso dizer né que lindo alface d'água aqui nós temos o jacinto de água água pé jacinto de água água pé também ele também é flutuante né flutuante as folhas estão acho que um pouco desgastadas meia triste mas eu percebi que são caixas d'água né caixas d'água e aqui nós temos a samambaia d'água orelha de rato também olha que bonitinho isso aqui pra colocar na entrada da residência nossa é uma graça isso aqui espero que não tenha jacaré aqui de baixo é claro não ia ter um jacaré aqui olha que gracinha isso muito lindo né muito lindo muito lindo e aí